Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai nos ver, certo? Vou mostrar aqui o micro-onda aqui ó, para Sonic, certo gente? Vou mostrar por dentro para vocês, não limpei nem nada né? Da maneira que chegou aqui está, está perfeitinho o fundão lá, não sei se dá para vocês verem aqui em cima, novinho, novinho, tá? Olha lá, também está bem conservado, está apenas aqui alguma coisinha aqui, mínima, está certo gente? O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que acontece que constantemente eu encontro aqui nos micro-ondas, certo? A pessoa usa o micro-onda e não desencapa ela, não desencapa o micro-onda, ele fica com um plástico a vida toda e às vezes a pessoa não sabe é que tem uma capa para poder proteger na carga e descarga, tá certo gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, aqui dentro eu só dar uma limpada, beleza? É, pode se pegar essa lateral que está meia feia, está vendo aqui ó, essa lateral que está feia aqui pode pintar de preto, tá certo? E fica top fininho, tá? dá uns retoque aqui ó, tá vendo? Aqui não, aqui né gente, aqui ó, beleza? Dá uns retoquinhos só aqui que falta, tá? Mais nada. E vamos tirar a capa, vou tirar a capa aqui para vocês verem aqui ó, ó, eu já andei tirando até um pedaço aqui ó, olha aqui gente, ó, ó, esse é um plástico né, um polietileno, onde que eles colocam, ó, tá novinho, a pintura vai ficar novinha de novo, porque não foi tirado o filme, tá certo? Ó, vou tirar agora para vocês verem, aqui ó, dá para vocês verem aqui, aí, ó. Ela é bem grudada né gente, tá vendo? Quando vem novo a pessoa pensa que não tem esse, não sabe que tem esse filme aqui, né? E aí é só tirar os pedacinhos né? Ó. Olha que beleza que ele vai ficar, ó, novinho, novinho, tá vendo gente? Isso aqui é um filme que vem, é um filme que vem né? E a pessoa usa a vida toda ele sem tirar o plástico, que é a proteção para a carga e descarga para poder conduzir né? Ó, mas quando chega na casa, novinho, a pessoa esquece, esquece de tirar, às vezes pode ser, e acaba não tirando aí, vai deixando para conservar, ó, ó, ó aqui gente ó, ó, na verdade, Ainda bem que está cortadinho né? Um detalhe né? está cortadinho aqui, né? Vai entrar o ar né? Para sair o ar, poder sair o ar. Fantástico né gente? A pessoa usou, e não aproveitou, o micro-onda, porque o micro-onda agora, quem vai aproveitar, vai ser a pessoa que vai, comprar, porque esse micro-onda aqui, não é de cliente, isso aqui é meu, comprei né? Ó, comprei ele, E quem vai usar agora, vai pegar a lata, zeradinha, aí eu vou dar uma pintadinha no pretinho, que é na portinha, como eu já mostrei, vou mostrar novamente daqui a pouco, para vocês ó, está vendo? Começa a dar uma limpadinha né? É uma limpadinha mínima, ó, tá vendo? Olha só, a embalagem ainda, que não foi tirada, desde que foi comprado né? Se me engano, é que deve ter uns, uns sete anos, mais ou menos, por aí, mais ou menos sete anos, não sei, dizer preciso né? Mas, ó, tá vendo gente? Agora é só tirar o restinho que falta, e ele está, zeradinho, então é isso aí, é isso que eu queria mostrar para vocês, vou mostrar agora aqui, o outro perfil aqui, ó, tá vendo gente? O plástico dele, ó lá, beleza? Você pode ver que o brilho está bem legal né? Tá? eu vendo esse micro-ondas aqui, a 150 reais aqui, na Deputado, Cantilho de Sampaio, 62, 53, nova parada, né? Costa da Pirituba, certo gente? Lado aqui da Lapa, Barra Funda, eu estou localizado, vendo a 150 reais um micro-ondas desse, ó, já consertei ele, tá certo? Agora eu vou dar um pretinho aqui, ó, vou dar um pretinho aqui, certo? Se eu não vender antes, né? Vamos ver se vai dar tempo aí, para a semana que vem, eu vou cuidar dele, vou dar um branquinho aqui, ó, um branquinho aqui, aqui nessa beiradinha, somente, o dentro ele está, beleza, tá bom? Vou colocar o pratinho que falta, né? Ó, está perfeito, tudo original, beleza gente? Porque, as peças que eu usei nele, é tudo original de outros que eu tenho também, tá certo? Aí eu tiro peça de um, coloco em outro, tiro peça de um, coloco em outro, como vocês podem ver, está cheio de micro-ondas aqui, ó, para todo lado, ó, ainda tenho um reservado lá em cima, ó, tá tudo cheio bem em cima também, vamos examinar certo gente, beleza? Olha a escada ali para me subir, tá? E vamos consertar essa esteira agora, olha lá, isso é de micro-ondas para todo lado, beleza gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, ó, procura ver com esse comprasse de micro-ondas novo aí, tirar o filme dele, ele fica mais bonitinho, né? Você vai aproveitar melhor, seu micro-ondas aí, ó, que a pessoa não aproveitou, agora quem vai aproveitar é o próximo, tá? Que eu tirei, beleza? Ficamos assim, tanqueão, camô, good night, bye, bye, obrigado Brasil, obrigado ao mundo, se inscreva no nosso canal, e aperta o like, esfrega o likeão aí, esfrega o likeão, mais uma que vocês aprenderam, ele tem um polietileno, um plástico bem fininho, né, que é um filme, né, para proteger, é uma película, né, para proteger o micro-ondas no transporte, mas quando chega em casa, tem que arrancar essa película, para ele ficar, na lata, na lata, até a próxima, obrigado, pulo do marcão, vou estar daqui a pouco, no pulo do marcão, beleza? Fazendo uma live agora, hoje é domingão, não é? Hoje é domingão, aqui está, pulo do marcão, tá vendo aí, gente? 8 horas e 36 minutos, do dia 6 do 10, 6 do 10, certo? 6 do 10, 6 do mês da criança, dia 12 é dia da criança, beleza? 2019, ficamos assim, obrigado, tanqueo! Aqui, nós vamos agora tirar esse, um pouquinho de detergente, tá vendo, gente? Vamos tirar, o resto da, da sujeira, né? Ó, uma limpadinha bem legal, vai ficar já com outra cara, certo, gente? Vamos tirar esse restinho de, plástico que tem aqui, ó, uma, ae, tá vendo? Beleza? Faz um padaboa nele aqui É só usar o bom tempo, certo, gente? No lugarzinho a gente vai passar o branquinho, né? Conforme eu já disse, tá bem legal, né? Não precisa muita coisa Uma limpezinha básica, né? Que dá pra fazer praticamente a seco, certo, gente? Ó Vocês podem passar um pano mais limpo, certo? Eu tô dando uma base aqui Pra vocês verem que Já fica bem melhor, certo? Tem uma descascadinha, né? Vou dar um branquinho aqui, ó Tem que tirar esses... Ela tem um... Deixa eu acertar o meu porte Pronto, agora é só pôr o pratinho, né, gente? Ó Tá vendo? Uma limpeza básica Mas que ela já melhorou 100% aí Né? Ó Aí vocês podem pegar um pano mais limpo Passar uma água limpa, né? Aqui, ó Por exemplo Tá vendo? Passar uma água limpinha Aqui é o sabão Beleza? Aqui, ó Vou dar uma água limpa aqui Tá vendo, gente? Assim vai limpando o micro-ando E vai ficando show de bola Certo, gente? Agora é só pôr o pratinho, né? Dê um pratinho E já era Beleza? Vamos ficar por aqui, então Obrigado Fica com Deus Tá vendo só, gente? Já tô com outra cara, já Ó Tá? Beleza? Vamos assim Ali eu vou dar um branquinho, certo? E, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Bom Aqui o preto tá até bonzinho, certo? Só tá opaco, né? Aqui Aqui eu vou fazer como? Aqui eu vou fazer Essa lichinha Aqui, ó Aqui Ah A CIDADE NO BRASIL 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 PULO DO MARCÃO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 2 não 3 Canal 3 Que é esse aqui Micro Ondas Marcos mestre 3 Micro Ondas Todos os Micro Ondas Vão estar neste canal Para vocês ai E até os Que eu vou agora Editando agora Novos Certo? Vai estar tudo aqui Micro Ondas Certo gente? É um canal Já temos 4 anos Esse canal ai Já tem mais de 2 mil inscritos Tá certo gente? Então vamos com nós Vamos com nós Se inscreva no canal Aumenta a nossa descrição aí pra gente ficar também bem legal como você está aí, beleza gente? Esteja conosco e estamos com vocês, 14 canal, 14, 5, GAS, 14 canais ao seu dispor, certo? Temos também o canal 4, você marca aí ó, Marcos Mestre 4, ficará o legado, tá certo? Você põe no Marcos Mestre 4, você já vai achar o canal 4 de Marcos Mestre, eu tenho 14 canais, como eu já disse, não é? Ficará o legado. Este canal é pra você que precisa monetizar o seu canal, certo? Que está começando ou que já está há muito tempo aí batalhando pra ver se consegue mil inscritos, pra ver se consegue 240 minutos, né? 240 mil minutos de retenção, de visualização, certo? Beleza? Então nós vamos te ajudar. Vem com o seu vídeo, faça um vídeo aí, qualquer vídeo aí pedindo, aí mostrando a sua pessoa, certo gente? Para que eu possa ajudar você nos meus 14 canais e os pessoal que está com nós nos ajudando a ajudar você também. Beleza? Faça um vídeo ou mande um vídeo do seu canal. Que a gente, nós aqui todos, vamos aqui embremar aqui, né? Pra ajudar você também a fazer a sua monetização. Beleza, gente? Obrigado por você estar com nós. Agora vamos, demos um tempinho, abrimos a porta, contamos até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Beleza? A gente põe mais aqui mais perto. Beleza? Para colocar a mão lá dentro, para não pegar os raios do micro-onda. Deixa o micro-onda abaixar. Certo, gente? Aqui está. Beleza? Como vocês podem ver aí, ó. Tá? Ó, até queimando minha mão aqui. Poxa vida. Tá certo, gente? Deputado Cantilho Sampaio, 6253. Nova parada. Encostada Pirituba, São Paulo, Brasil, né? Do lado da Lapa, da Barra Funda aqui, né? Mais conhecido. Tá certo, gente? Estou aqui, eu vendo esse micro-onda a 150 reais. Certo? Vários micro-ondas, 150, 180, aí micro-ondas com garantia de um ano. Vem buscar o seu. Beleza? E logo mais estarei aqui, aqui mesmo nesse local, fazendo um curso, né? Um curso aí preparatório. Um curso para que você possa trabalhar com micro-onda. Vim aqui aprender aqui com nós. A criar mais experiência, não é? Consertar os micro-ondas. Na prática, certo, gente? Na prática, pegar e consertar micro-onda mesmo, para poder perder o medo de aprender, de entrar na profissão. Beleza, gente? Logo, logo. Aqui, até o ano que vem, estarei aí montando um cursinho para vocês aí. Beleza? Ó. Tá certo? Então, assim está. Tá? Porque a gente aprende um pouco, mas tem medo. Certo, gente? Então, tem que consertar vários micro-ondas para poder perder o medo. Tá certo? E aqui, a nossa escolinha vai ser para isso. Para preparar você para o campo. Para poder trabalhar, né? Sem medo. Certo, gente? Então, vai ser a prática mesmo. Certo? Como eu mostro para vocês aqui no meu canal. Beleza? Ó. Tá certo, gente? Ficamos assim, então. Por enquanto, meu muito obrigado. Vamos por água aqui. Vamos fechar o rapazinho aqui. Meu muito obrigado. E fique com Deus. Até a próxima. Micro-onda na parada lá. Show. Obrigado. Thank you. Come on. Good night. Obrigado. Aperta o like isso. Frega o like aí para ajudar nós. Obrigado.